Essa é a roça, é falar de bom O sanfoneiro é que eu mando o flor A gente dança a moda sertaneja Tomando também, comendo o batom A meia-norte nada é proibido Mulher casada trata de marido O engraçadinho apaga o avião Eu amo a samba, não fica mais divertido É um mexe-meche, todo mundo aflanta Faz o que dá conta, é um beijo a ver E nessa beleza, todo mundo bom Eu que não sou santa, tudo bem todo bem É um mexe-meche, todo mundo aflanta Papai do Vila Rosa, é um rei da lei E nessa beleza, todo mundo bom Eu que não sou santa, tudo bem todo bem É um mexe-meche, todo mundo aflanta É falar de bom O sanfoneiro é que eu mando o flor A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja e comendo o batom A meia-norte nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o avião Eu amo a samba, não fica mais divertido É um mexe-meche, todo mundo aflanta Faz o que dá conta, é um beijo a ver E nessa beleza, todo mundo bom Eu que não sou santo, também todo bem É um mexe-meche, todo mundo aflanta Faz o que dá conta, é um beijo a ver E nessa beleza, todo mundo bom Eu que não sou santo, também todo bem É um mexe-meche, todo mundo aflanta Faz o que dá conta, é um beijo a ver E nessa beleza, todo mundo bom Eu que não sou santo, também todo bem É um mexe-meche, todo mundo aflanta Faz o que dá conta, é um beijo a ver E nessa beleza, todo mundo pronto, eu que não for santo, também todo mês É um mês de mês, todo mundo apronta, faz o que dá conta, é um mês a mês E nessa beleza, todo mundo pronto, eu que não for santo, também todo mês